Dia de pintura em parede! Hoje eu vou pintar essa parede de lousa nas alturas. Comecei selecionando minhas canetas e materiais de pintura, essa foi a arte aprovada pelo cliente e essas são as cores que eu vou usar. Vou usar marcadores brancos, de pontas diferentes. Essa parede é muito legal, ela além de ficar nas alturas, fica numa área muito bonita da casa, um espaço gourmet. Aí o cliente me contratou pra fazer umas frases bonitas e mega divertidas pra esse espaço especial. Eu confesso que deu um pouquinho de medo de pintar nas alturas, mas eu fiz com total segurança, né? E precisei de escada e andame pra conseguir pintar até lá em cima. Eu amo pintar a parede de lousa porque dá um ar bem à estética e o resultado ficou assim. Olha que sensacional! Like, compartilha, salva as dicas e comenta seu nome pra eu pintar na parede também. Um grande beijo! Fui!